Assista agora no APTV, Receita de Família. Oi pessoal, eu sou a Cida da Casa da Mama, essa Sheila que me ajuda, meu braço direito, me ajuda muito. Eu vim aqui para fazer um nhoque para vocês. Um nhoque bem gostoso, fácil de fazer. Anote os ingredientes. O nhoque da mama. Os ingredientes são 1 kg de batata, 800 gramas de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de óleo, 2 dentes de alho batido no liquidificador, molho de tomate a gosto, queijo parmesão ralado a gosto e 2 litros de água para cozinhar o nhoque. Bom, o primeiro passo a gente vai descascar as batatas, né, que já foram cozidas. Então a gente vai descascar elas, vamos amassar elas. É muito importante você cozinhar a batata com a casca, para que o nhoque não fique aguado. Ele não fique, porque a pessoa fala assim, ah, precisa uma batata firme, uma batata dura, mas não precisa nada disso. Você cozinhou ela com a casca, ela já fica boa. Ela é bem prática, bem fácil, não tem segredo nenhum. Eu tô usando o espremedor, agora se você não tem o espremedor em casa, você pode usar o garfo, que amassa do mesmo jeito. Não tem problema. Prontinho. Amassado. Agora a gente vai colocar o óleo e o alho, que foi batido no liquidificador. Agora, você coloca três colheres dele. Agora eu vou colocar a farinha, para preparar o nhoque. Não coloca toda a farinha de uma vez, vai colocando aos poucos, até você ver o ponto dela. Não pode amassar demais ela, porque a batata fica muito mole. Não pode, tem que amassar bem levinha. Prontinho, já tá no ponto. Tá vendo? Esse é o ponto dela. Agora, conforme eu vou enrolando ela, sempre vai um pouquinho mais de farinha, né? Porque aí eu vou trabalhar com ela aqui. Então eu vou pegando a farinha. Ó, você corta ele todo pedacinho. Aí a minha ajudante, né? Vai colocando tudo para cozinhar, para mim, para ir mais rápido. Lá já tá a água, o sal, né? Já tá colocada lá. O importante é que ele é para vegetariano também, porque não tem ovo, não leva nada, só mesmo a batata, a farinha. Assim que ele levantar a fervura, já pode tirar ele, que ele já está pronto. Bom, agora o nhoque tá cozido, né? O molho também já tá pronto, o molho de tomate, né? Agora a gente vai colocar o molhinho em cima dele. Esse molho aqui é feito de tomate puro, não tem extrato. A gente não usa extrato de tomate, a gente só usa o tomate. Agora um queijinho em cima, para dar um gostinho. Está pronto o prato. Ficou pronto o nosso nhoque da Casa da Mama. Espero que vocês tenham gostado da receita, como ele tá muito saboroso. Espero vocês lá na Casa da Mama, para vocês conhecerem, para vocês verem quantos tipos de massa a gente tem. Frios, comida de regime, a gente tem todos os tipos, para todos os gostos. Vegetariano. Então espero vocês lá, é Rua Comendador Guimarães, 37. Agora eu e a Sheila vamos experimentar o nhoque da Casa da Mama, para ver se tá bom mesmo. Delicioso. Tchau.